O presidente, então, eu sou com muito carinho, ele, Naila, eu já vou anunciar ele, porque agora é o nome de peso, que também faz parte do coletivo Pelas Mães e Pela Liberdade, é filho de uma mãe maravilhosa, e que vai nos cantar e colorir o nosso palco, Rafa Ventura! Em mim, meu nome é Cláudio Ventureira, que é travesti, caralho, eu nunca perdi, então, eu andasse em mim, na tarde praça da estação, eu sou uma mulher, eu não sei vocês fazerem, eu estou na pau! Cláudio Ventura Cláudio Ventura Cláudio Ventura Cláudio Ventura Cláudio Ventura Como eu saí daqui de mim? Eu sou o Rafa Ventura e o Tronso é o Tcherno! Sai, moleque!